Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, essa peruca é uma peruca fibra orgânica que chegou pra mim, lindíssima É uma peruca pretinha, ela é bem pretinha, tá? O pessoal adora as unidades dessa peruca, sai bastante E ela é uma front lace, tá gente? É uma front lace cacheada, com os cachos muito bonitos Ela tem, na faixa de uns 300 a 300 e poucos gramas, ela tem uma densidade alta Um cabelo afro, né gente? Um cabelo aí 3C, 3B Um 3CE, na verdade um 3B pra 3C mesmo, exatamente E ela é um cabelo cheio, um cabelo pesado, né? 50 a 60 centímetros, mais ou menos E ela por dentro é assim, gente Toda forradinha, acabamento impecável Tem alguns pentinhos internos, se eu não me engano, 3 pentes internos E tem um bom e velho sistema de alcinhas também Tem a lace na frente, né? Por ser uma front lace E é isso, é uma peruca assim, incrível Esse acabamento super, super, super bem feita mesmo É assim que ela fica na cabeça, tá gente? É uma peruca lindíssima, é um cacho assim Que é como se você tivesse acabado de sair de uma beleza natural Com os cachos totalmente hidratados, soltos Aquele cabelo lindíssimo O pessoal pergunta, ai Nona, mas essas perucas Que não são humanas, cacheadas, embolam muito? Embola, gente, embola A realidade desse tipo de peruca é que você tem que realmente ter um cuidado a mais, né? Por mais que elas sejam front lace Sejam feitas assim, de uma maneira impecável, né? É um cabelo extremamente bem feito Uma fibra de alta qualidade Aguenta chapinha, aguenta calor, né? Babyliss Apesar de tudo isso, você tem que ter um certo cuidado Porque é uma peruca que é cacheada, né? Então não tem o que fazer, né? Tem que ter um cuidado a mais mesmo Mas assim, gente É um cabelo lindíssimo Que realmente dá pra você arrasar E dá pra enganar muita gente E parece que é bem natural Gente, essas perucas, como vocês já sabem, tá, gente? É só me procurar no WhatsApp O número vai estar aí passando Quem tiver interesse, me procura mesmo Eu converso com vocês direitinho lá Tiro alguma dúvida O link dessas perucas, menina Da minha loja Tá na descrição do vídeo É só clicar aí Que vocês conseguem ter acesso à loja Ver todos os modelos Mas qualquer coisa Pode me procurar pelo WhatsApp, tá? E de brinde vai essa touquinha aí Que tá passando no vídeo E o frete é grátis também Eu espero que vocês tenham gostado E tchau, tchau E fiquem com Deus E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau Obrigado.